Quero agradecer a Jerônimo, o nosso governador, por ter atendido um pedido, um pleito tão importante para a nossa cidade O Odotomóvel irá atender exclusivamente aos alunos do Colégio Vidalina e seus servidores Isso é de extrema importância para o nosso município, onde vai trazer a melhor qualidade na saúde bucal de nossa população Agradeço, um forte abraço, agradeço também ao Núcleo pelo empenho e também a Raquel, que é a diretora desse colégio